Enquanto cerca de 65 mil candidatos terminavam o primeiro dia de prova do Enem em Curitiba, 150 estudantes adventistas ainda aguardavam o pôr do sol de sábado para começar o exame. Eles fizeram parte dos quase 85 mil candidatos que realizaram o primeiro dia do Enem num horário alternativo em todo o país. A condição especial tem sido aberta há alguns anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Em respeito às convicções religiosas daqueles que guardam o sábado. Eu acho que é muito importante eles darem essa oportunidade para a gente estar respeitando as nossas doutrinas, porque se não fosse por essa oportunidade que eles estão dando, a gente não poderia realizar. Ao meio dia, os estudantes adventistas se encontraram em frente ao Colégio Estadual do Paraná, no centro de Curitiba, para um momento de reflexão e oração. Um capelão de uma escola adventista da capital esteve no local e transmitiu uma mensagem de fé e encorajamento aos jovens. Eles entraram no colégio no mesmo horário que os demais, mas esperaram numa sala reservada até às 19 horas para começar o exame. É um negócio cansativo, mas a gente sabe que vale a pena. A gente está, no mesmo tempo, andando para alcançar a nossa salvação, a gente está andando para alcançar o nosso futuro aqui na Terra. E é sim uma oportunidade de testemunhar, porque muita gente também não entende. E aí as pessoas vêm me perguntar, nossa, por que você faz isso e tal? Daí a gente explica, né? A atitude chamou a atenção da imprensa e o assunto repercutiu nos principais telejornais do Estado. A prova tem duração de quatro horas e meia, mas 39 candidatos vão enfrentar uma maratona ainda maior. São os estudantes que, por princípios religiosos, guardam o sábado como dia de descanso. Na cidade de Itaquara, no Rio Grande do Sul, 54 candidatos do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul também permaneceram confinados durante quase seis horas. O mínimo que eu tenho por fazer por ser adventista é guardar o sábado, que foi uma ordem dele, que sempre foi assim, é um preceito imutável. Eu acho que é a forma de olhar para Deus e dizer assim, não, eu reconheço que tu é meu Deus e tu está no controle de tudo que acontece comigo. Para Vitória Rossini, o Enem foi a primeira oportunidade de testemunhar de sua fé. Ela foi batizada no mesmo dia da prova e logo à tarde já mostrava fidelidade aos seus princípios religiosos. Bom, como eu batizei, o que eu puder fazer para estar perto de Deus, vou estar fazendo. Obrigado. Obrigado.